Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um episódio de GTA V Vida do Crime. Galera, é o seguinte, vamos estourar o dedo no like, beleza? Aqui nesse vídeo aqui, vamos bater 15 mil likes, mano, 15 mil likes, a gente consegue, beleza? Vai bater mais do que 15 mil visualizações, então se a galera dá like aí mesmo, a gente bate 15 mil fácil, 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 mano. Então deixa o likezão aí e se inscreva aqui no canal pra dar aquela fortalecida, beleza? Vamos chegar aos 2 milhões de inscritos aí, mano, falta pouco, então se inscreva aí, mano, vê se você tá inscrito ainda, porque tem gente que tá se desinscrevendo sozinho, mano, então confirma aí pra ver se você tá inscrito. E é isso aí, o canal da galera que vai participar vai tá na descrição, passem lá e se inscreva também pra dar aquela fortalecida, beleza? Conto com todos vocês, é nóis, tamo junto, se bora pro vídeo. Bandida, entra na minha vida, mas vai com o carro, joga mais uma garrafa na mesa do pai. Caraca, meu irmão, na moral, esse negócio de contenção é foda, eu passei a noite inteira aqui em cima dessa laje aqui, mano. Noite inteira, noite inteira em cima dessa laje e não aconteceu nada, mano. Mas beleza, meu dinheirinho tá na conta, né, parceiro? Na conta, na conta, tipo, tá ligado? Não pode tá na conta do banco, mas tá no bolso, tá no bolso. Mas que eu posso te dizer uma coisa, eu falo, é tédio ficar aqui sem fazer nada, viu, mano? Tédio, mano. Eita porra, quem tá me chamando, viado? Eita porra, quem tá me chamando, viado? Eita porra, quem tá me chamando, viado? Oba! Desce aí, vagabundo! Pera aí! O que esse cara quer, velho? Deixa eu pular aqui. Eita caramba! Pula pro lado de cá. Aqui tem que ser correria, mano, senão você tá morto. Desce aqui. Desce. Qual foi, mano? Qual foi, qual foi? Dá o papo aí, mano. Aí o cara da mercearia tá enchendo o saco lá, viado. Falando aí que não sei... Tá zanando ele lá, não sei. Mano, então eu falei que ele ia chamar o Cascão, mas o Cascão não tentei pra isso não, entendeu? Aí eu vim aqui chamar o C, tá ligado? Pera aí, o cara da mercearia tá enchendo o saco do Cascão, bababá. E o Cascão não tem tempo pra isso e você quer que eu vá lá? Isso mesmo! O que esse cara da mercearia quer, velho? Mas beleza, se o Cascão tá pedindo pra eu ir, se o Cascão... Não, o Cascão tá pedindo pra eu ir, eu vou, mano. É só ir lá mesmo? É só ir lá, tá ligado? Bota o fé, bota o fé. Eu vou lá então, mano. Pode pegar essa motinha aqui mesmo pra ir? Mas pode, velho. Demorou, demorou. Vou fazer o corre com ela aqui. Valeu aí, viado. Ah, o que esse cara da mercearia quer, mano? Na moral. Quer reclamar com o Cascão, velho? Ele quer reclamar com o Cascão que tá acontecendo alguma coisa, mano. Caraca, velho. Mas fazer o que, né? Nossa, o que é isso aqui, parceiro? O que é isso aqui, mano? Nossa Senhora, ó. Isso que é... Saúde, hein? Que saúde, hein? Toda, toda, parceiro. Deixa eu ir ali falar com esse cara aí. Vou até deixar a moto ali, mano. Rapaz, que mulher, velho. Tá ficando doido. E aí, Nilson? Deixa eu te dar o papo. O Cascão falou que não tem como vir aqui não, tá ligado? Tá difícil, hein, rapaz? Tá difícil, hein? É, ele pediu pra eu vir pra ver o que que tá pegando aí. Tá o seguinte, vou te falar com o tu aí. Mano, ó. Tá vendo os moleques que roubar biscoito aqui? Eu já peguei duas vezes, entendeu? Roubar biscoito? Eu tô aguentando mais. É, eu tô aguentando mais. E eu não posso fazer nada. Porque eu fico traficante. Entendeu? Entendi, entendi. Eu entendo sua posição, tá ligado? Eu entendo sua posição, Sérgio. Se você pegar, fazer alguma coisa com os moleques, os caras vão querer te matar, né? Bota o fé, bota o fé. Não, eu vou falar lá com o Cascão pra ver o que que resolve, tá ligado? O que ele mandar eu fazer, eu faço. Mas o recado vai estar dado. Você pode ficar tranquilo, seu Nilson, tá ligado? Então dá um jeito lá, então, rapaz. O que eu te falar tá foda, tá foda. Aí, seu Nilson, na moral, não tenho muito amigo aqui não, tá ligado? Direto eu fico conversando contigo aqui. Chega aqui, rapidão, rapidão, rapidão. Aqui na beirinha aqui, ó. O que foi, rapaz? Chega aqui. Aí, aí, seu Nilson. O que foi, rapaz? Tá vendo ali, ó? Ali, ó, do outro lado da rua ali, ó. Tá vendo ali, ó? Ah, ah. Olha só que delícia. Olha só que delícia, seu Nilson. Na moral, se eu pego uma menina dessa, mano, na moral, você não sabe o que eu faço com ela, seu Nilson. Qual foi, seu Nilson? É delícia, né? Delícia, gostosa, né, não? Olha lá. Só olhar. Eita, eita. Caralho. Ai, caralho. Que isso, Nilson? Tá ficando doido, mano? Eu sou do movimento. É o que, rapaz? Minha filha, porra. Tá ficando doido. Ixi, rapaz. Foi mal, hein, mano? Foi mal. Não sabia não, pô. Precisa agredir não, viado. Precisa agredir não. Foi mal, foi mal. Caralho. Caralho, essa favela aqui tá difícil, viu? Rapaz, fez gostoso, hein? Eita, mano. Nossa senhora. Vou pegar uma mulher dessa, na moral, eu caso e nunca mais abandono, viado. Nunca mais abandono. Olha isso aí, ó. Ó, ó. Tá olhando demais, hein, novinho. Caraca, doidão. Que mulher é essa, parceiro? Na moral, chega a dar uma guinada, mano. Deixa eu entrar aqui, mano. Volta lá pro meu poço, né, velho? Porque meu trabalho é esse. Ficar só na contenção. Aconteceu alguma coisa, passa o rádio, tá ligado? Esse é meu trabalho. Cadê? Onde que eu tava, mano? Ah, é aqui em cima que eu tava. Não, era ali. É aqui em cima, mano. Eu tava aqui em cima. Deixa eu vir aqui, mano. Beleza. Paracatum e tchau. Caraca, essa motinha é luxo, hein, viado? Na moral. Meiaotona sinistra. Joga pro alto e acabou, mano. Colocaram até um filmizão aqui no farol pra ficar top de linha, tá ligado? Agora é isso aí, mano. Na moral. Caraca, isso aqui tá meio vazio, né, velho? Subir aqui, mano. Ai. Aqui, ó. Ficar aqui na contenção. Ixi, de novo esse cara, mano. Qual foi, doidão? Uh, deixa aí! Porra, minha vida. Vou ficar forte desse jeito. Toda hora eu subo e desço, subo e desço. Caramba. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Qual foi, qual foi? Ixi, qual foi, mano? Tá pegando aí? Tá aí, mano. Fala o bagulho aí. Hum. Missão? Missão? Isso mesmo. Caraca, só que eu vou botar o C aí pra te fazer um teste, tá ligado? Não, não, peraí. Como assim teste, viado? Teste, viado. Tá, já que vai ficar aqui, só na contençãozinha, parada aqui, pô. Ah, isso é o que o Cebolinha falou, pô. Fica na contenção ganha dinheiro, é só isso que eu faço, né, não? Cebolinha manda porra nenhuma, não. Tem que gostar que isso é atividade, pô. O Cascão quer ver se isso é atividade mesmo. Assalto pra nós fazer aí mais tarde. Assalto? Assalto? Vocês querem que eu faça assalto? Você tá doido? Exatamente. Exatamente. Tá com medo, cara? Caramba, viado. Namora, ó, viado. Não tem segredo não, doido. Não tem segredo não, velho. Pô, mano. Eu fico nervoso nessas paradas. Acho que não vai dar certo não, hein, velho. Ó, se você não for, você tá ligado. Você vaza. Se você não for, você vaza. Se você vazar, você vai vazar pra sete palmas, vai dar a terça, tá ligado? Que isso, mano. Ai, velho. Vai ser que disso aí, mano. Vai ser que disso aí. É hoje, mano. É hoje. Hoje? Já? De noite, é. Hoje é a noite? De noite, de noite, tá ligado? Caramba, fazer o que, né, mano? Eu vou então, velho. Vai, não vai tu, hein. Vou contigo, tá ligado? Vou vir te buscar aqui. E a gente vai meter um assalto, vai prejudicar uma pessoa só pra eu provar o meu valor. Ah, velho. Amor, não. Você tá com dózinha, caralho. Você tá entrando, você tá no movimento pra ficar de gracinha, pra ficar de... Não, tô ligado, tô ligado, tô ligado. Foi mal, foi mal. Então, beleza. Hoje é a noite, é só você chegar aí, mano, que eu vou estar na contenção ainda, tá ligado? Oxe, Deus. Eu fico na contenção aí. Marcola, já falei que acabou uma cola, mesmo. Vai embora, Marcola. Ah, velho, esses caras... Você vai ali, fica ativo aí, mano. Demorou, demorou, viado. Então, até a noite aí, a noite a gente se vê aí, né, parceiro? Tá, isso aí. Demorou. Ai, que merda, velho, na moral. Tá ligado, Marcola. Qual foi, Marcola? Tô ligado, e aí, pô? Eita, mano, caraca, mano. Derrubaram a mota aqui, mano. Até a areia, né? A areia é assim mesmo. Pô, desculpa aí, pô. Mas já falei pra ele que não tem mais. Ô, Marcola, na moral, vou te dar um tiro, velho. Por quê, pô? Ô, mano, você fica derrubando a minhota, vai acabar estragando, viado. Ô, pô, perdão, pô. Aí, Marcola, deixa eu te dar o papo, mano. O que que cê quer? Porra, que porra. Tem não, só tem maconha, velho. Só as buchinhas de maconha, cara. Ih, mano, olha aí, ó. As ideias. Tem de 10, tem de 20, tem de 30. Tem de 5. Tem skunk. É, isso aí é skunk, tá ligado? Vem em menos quantidade. Mas, 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 é... Vai, pega lá então, pega lá então, velho. Pega lá, o cara vai lá buscar, tá ligado? Vai lá buscar. Tô ligado, pô. Não pode ficar tranquilo. É, pô, tira a puta da Quicksilver. Caralho, tá sinistra aí, velho. Tá no estilo aí mesmo, mas tá de boa. Aí, ó, pega com ele aí e mete o pé, viado. Aí, paga ele aí, ó. Caralho, que merda, velho. Não, não, não. Aí, ô, 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 Cebolinha. Caralho, viado, velho. Você pega e fuma tudo aqui mesmo, no mesmo lugar? Você tá mohando aqui, meu irmão. Você tá mohando aqui, meu irmão. Mete o pé, vai, Marcola. Mete o pé, sai mó noiado, viado. Mete o pé, mete o pé. Aí, Cebolinha, na moral, viado. Tô ligado que eu cheguei agora no movimento, tá ligado? Mas não tem como te pedir um favor, não? Rapidão mesmo, velho. Coisa rápida. Tô aí desde meia-noite de ontem, tá ligado, mano? Agora já vai dar meio-dia, viado. Deixou ele almoçar rapidinho. Eu volto aí e você pode ir embora. Demorou, viado. Sai mandado, sai mandado. Demorou. Qualquer coisa, se o caso que eu ia perguntar, fala que eu fiquei aí, mano. Pra fortalecer. Caraca, mano. O Cebolinha fortaleceu, viado. Vou almoçar ali, mano, tá ligado? Almoçar aqui, velho. Tem que voltar pro movimento já, ó. Deixa eu entrar aqui. Caraca, mano. Essa moto tá luxo demais, velho. Acho que eu vou meter o assalto com ela hoje. Caralho, fala em assalto. Vai dar merda aquilo lá, hein, mano. Na moral, é só o que eu tô te falando, velho. Vai dar merda, velho. Deixa eu subir aqui, velho. Ai, caramba. Caraca, doidão. Caraca, doidão. A moral, viado. Tô aqui já tem um tempão já, velho. O cara falou que era pra fazer assalto, assalto e nada, mano. O Cebolinha até já ficou lá no meu posto lá, ó. Caralho, cadê esse cara? O rádio tocando aqui, mano, ó. Qual é? Dá o papo. Oi, papo, ó. E aí, mano? Cadê você? Esperando o quê, caralho? Eu tô esperando você, pô. Anda aí, pô. Tô aqui no bar aqui. Vambora logo. Ah, pode crer. Pode crer. Eu vou aí, então. Chega aí. Chega aí. Falou. Caralho, o cara tá lá no bar, mano. Eu tô aqui esperando meia hora. O cara tá bem aqui na frente. Por que que não veio aqui, caralho? Ou fosse da rua ali mesmo. Tá ligado? Pra dar o papo. Eita, mano. Que braço tem aí. Qual foi? É, viado. Bora? Tá no jeito, tá no jeito, tá no jeito. Tô no jeito, mano. Tô com a peça. Tô com a peça aqui na cintura. Vambora. Só montar aí. Vambora. Vai me guiando aí, tá ligado? Vai me guiando aí, que eu não sei onde é, não, mano. Vou pegar a estrada de cima aí. Bota o fé aí, mano. Na moral, eu vou falar logo pra tu. Eu não manjo muito, não. Direito ou esquerda? Direito, direito. Pode seguir reto aí, ó. Eu não manjo muito, não, tá ligado? Nunca saltei ninguém, mano. Nunca fiz nada do tipo, tá ligado? Então, tipo, pega leve aí, mano. Com a situação, tá ligado? Mano, que eu só não ia pegar leve, não. Tem que pegar aí duro mesmo pra você ficar ligado, tá ligado? Credo. Tá doido, rapaz. É, meu irmão. Aqui o bagulho é louco. Não, mas... Tem que mostrar atividade pro Cascão, duro. Mostrar atividade pro Cascão, né? Tem que mostrar atividade pra ele, duro. Se você ficar de... Ficar dando de frangolina aí, ó. Vai dar rumo de celular. Fala, duro. Eu boto fé. Eu boto fé. Eu boto fé no que você tá falando, viado. Eu boto fé. É triste mesmo a situação, né, velho? Pois é, viado. Eu não sei nem se eu fiz a escolha certa. Nem sei se eu fiz a escolha certa. Eu entrei mesmo, viado. Eu entrei mesmo porque minha vida tava uma merda, entendeu? É, viado. Pra ficar pior não tem como, não. Esquerda? É. Pra ficar pior não tem... É isso aí, mano. É que nem... Eu tô ligado que os caras te passaram a fita aí, mano. O dinheiro você vai ter, tá ligado? Só que você pode morrer a qualquer momento. É, mano. Eu tô ligado, tô ligado. Essa vida... Essa vida é assim mesmo, mano. Esquerda? É. Essa vida é assim mesmo. Mas aí, vamos acelerar aqui, mano. Que eu já tô com frio na barriga já de ficar fazendo assalto. Tá doido, velho? Vamos aumentar. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Aê, mano. Aê, tio, ó. É aquela lojinha ali? Aquela ali mesmo. Já chega metendo louco, hein? Sem piedade, sem frescura, hein? Demorou? Tô com frio na barriga aqui, velho. Na moral. Mano, se você ficar de frescura, eu já te passo logo aqui e já faço cascão, hein? Não, 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 não. Pô, não preciso falar nada pro cascão, não. Mas aí... Ah, vamos acabar com isso logo, beleza? Vamos então, vamos então. Calma aí, velho. Calma aí, calma aí, calma aí. Cuidado com o cara ainda, o dono da loja aí. A base é que eu tô fazendo. Vai, vai na frente. Aê, senhor. Com licença aí, com licença aí, mano. Com licença. Oi, oi. Olha aqui, olha aqui, velho. Olha pra mim. Aqui, o assalto, o assalto, o assalto, o assalto, mano. É assalto, é assalto. Passa tudo aí, parceiro. Passa tudo aí. Não, não fala isso, não fala isso. É o meu único ganha-pão, pô. Aê, mano, é o único ganha-pão do cara, mano. Caraca, mano. Vai, vai, vai olhar onde? Caraca, eu não sei o que eu faço, mano. Eita, eita, que é isso, velho? Meu Deus do céu, mano. Você atirou no cara, velho. Vai ficar de pomba giriche. Anda de pressa. Beleza, beleza. Caraca, mano, ele atirou no cara, mano. Caraca, que merda, velho. Ei, senhor, tá tudo bem aí, senhor? Tá tudo bem aí? Não, não tá tudo bem, não tá. Você tá machucado aí, tá machucado aí? Não, pô. Olha aí, filho da puta. Ai, socorro. Eita, mano, velho. Que merda, velho. Você tá preso, rapaz. Eita, caramba. Que que é isso, velho? O que você tá arrumando, velho? Eu tô perdido aqui, velho. Caraca, velho. Que merda, velho. Que merda, velho. É isso aqui, velho. Eita, caramba. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora, vambora. Porra, mano, você matou um policial, velho. Acertou o dono da loja ainda, mano. Daí, daí. Ah, e daí? Como assim daí, pô? Que que... Pô, precisava disso não, mano. Vambora, 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 vambora. Que zome, que zome. Tá doido, rapaz. Eita, mano, que isso? A polícia aí, velho. Vambora, vambora. Tinha alarme naquele negócio lá, mano, pra chamar a polícia? Tinha, deve que tinha. Eita, caramba. Ai, 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 atira, atira. Agora, agora mata. Agora é a hora, mano. Ai, ai, caramba. Toma, caraca, que isso, velho. Vambora, 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 vambora. Caraca, caraca, velho. Toma aí, tá vindo mais uma ali. Olha os caras lá, os caras lá, mano. Caraca, vai. Sobe, 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 vambora, sobe, vambora. Caraca, mano, olha o policial ali, olha o policial ali, olha. Caraca, doidão, que merda, mano. Eita, velho. Nossa senhora, velho. Caraca, que que é isso, mano? Na moral, caraca, acho que a atividade aí. Eita, caramba, eita. Nossa, velho. Nada aí. Calma aí, eu sou piloto de fuga, não, mano. Sou piloto de fuga, não. Agora tem que aprender a ser. Caraca, doidão, na moral, velho, que merda que tá acontecendo, mano. Que merda, velho. Que merda que eu for arrumar pra minha vida, se não é pra mim, não, doidão. Pare. Caraca, mano. E venha na mata aí, algum lugar aí pra não esconder, pô. Não vai dar pra fugir desses caras, não. Caraca, velho. Pra cá, pra cá. Pode ser, pode ser. Cuidado aí, ó. Eita, mano. Caraca, doidão. Caramba. Eita, mano, eu tô escutando sirene, eu tô escutando sirene, mano. Relaxa, relaxa. Caraca, mano. Será que tem alguém aqui? Pula aqui, eu vou esse mundinho aqui. Pula, 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 pula. Vem aqui pro canto aqui, ó. Vem aqui pro canto aqui, ó. Fica aqui debaixo aqui. Caraca, descança a casa aqui, mano. Chega mais aqui, ó. Eita, mano, tem um negócio de cachorro aqui, mano. Entra não, mano. Entra não, entra não. Caramba, tem casinho de cachorro aí. Fica a atividade aí, ó. Atividade aí, mano. Aí, velho. Aí, ó. Marca um 10 aqui. Chega aqui, chega aqui, mano. Deixa eu te dar o papo. Foi mal aí, viado, tá ligado? Eu nunca fiz isso, não. Eu nunca fiz isso, não. Mal aí, né, duro? Aí, mano, na moral, tá ligado? Cássico, eu vou ficar sabendo dessa poupa de eriço aí, né? Ô, mano, na moral, velho. Enquanto você entrou, você já sabia de tudo? Rapaz, cresci no meio disso aí, tá ligado? Pô, ele não precisa contar pra ele, não, viado. Tá ligado? Fala que foi razoável, entendeu? Se tiver o próximo, eu tento me sair melhor, mano. Ó, demorou então, né? Demorou então. Eu vou aliviar pra tudo essa vez. Demorou? Só tem que ficar mais esperto. Tem que ficar mais atividade na parada. Senão vai dar ruim pro seu lado, viado. Não, demorou, viado. É porque é a primeira vez, tá ligado? Pra mim é tudo novo, mano. É, eu até entendo. Eu até entendo. Eu não entendo as malícias das paradas da criminalidade, não, viado. Tem que ter mais malícia, mano. Tem que ter mais malícia mesmo. Tem que meter o louco, entendeu? E é isso aí, mano. Você não precisa matar todo mundo também que você vai vendo só a frente, não. Mas você tem que ter malícia, mano. Bota o fé, bota o fé, mano. Foi mal aí, foi mal aí. Eu acho que a polícia já baixou a poeira, mano. Acho que já baixou aí, mano. Vou meter o pé lá pra favela lá, mano. Vambora. Vambora. Ai, que merda, mano. Na moral, velho. O que que eu fui arrumando a minha vida, velho? Eu tenho que... Se eu aceitei fazer isso, mano, eu vou ter que agora ser bom nisso, entendeu? Não dá pra ficar assim, não, viado. Não dá pra ficar assim, não. Não dá pra ficar assim, não.